Hoje a gente vai fazer uma trollagem Eu falo a gente, porque quem vai trollar agora vai ser eu e a Natália A gente vai trollar o Vini Eu não saberia lidar com essa situação Ah não, não tá Quem tá ouvindo? Não precisa ficar me xingando na frente do Vini Você quer que eu vou embora? Fala galera, eu sou o Breno e Mariano E bem vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje a gente vai fazer uma trollagem Eu falo a gente, porque quem vai trollar agora vai ser eu e a Natália Vocês estão acostumados com eu trollando ela toda hora E ela me trollando toda hora Só que hoje vai ser uma trollagem diferente Hoje a gente vai trollar o Vini Exatamente Ele tá vindo aqui pra casa pra gravar alguns vídeos com a gente e tudo mais E eu tava pensando ali na minha cama Já que ele tá vindo aqui pra casa A gente pode trollar ele, com certeza Você concorda? Inclusive, ele me trollou junto com a Natália, entendeu? Eu imagino que vocês já tenham visto aí no canal Se você não viu, é esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado Na carinha da Natinha Entra aí no canal que você vai ver esse vídeo, tá? Eu falei pra ele que ia ter volta Ele não acreditou Então hoje chegou o momento da volta da trollagem, entendeu? Hoje é a vingança com o Vini E... Mas vai ser uma vingança um pouco mais leve Ele vai ficar mais assustado, entendeu? Vai ser uma vingança que, tipo assim Eu não saberia lidar com essa situação, né? Eu sei que vocês já viram aí no título o que vai ser o vídeo Mas eu vou explicar basicamente pra vocês entenderem Eu vou fingir que tô discutindo com a Natália Na verdade, eu vou fingir que ela tá muito brava comigo, entendeu? Que não é muito difícil, né? Não precisa nem fingir pra isso acontecer Qualquer coisinha que eu faço Ela já fica com raiva de mim Mentira, qualquer coisa não Tá vendo, né? Só de falar errado Ela já quis ficar com raiva de mim Enfim Eu vou fingir que ela tá, sei lá Discutindo comigo Que ela tá brava comigo e tudo mais Porque, sei lá Vamos arrumar um motivo É... Porque eu comi seu chocolate Ótimo Eu acho que esse é o motivo mais do que real Porque toda vez que eu como o negócio dela Ela fica muito brava comigo Mas vocês também não ficam? Gente, é horrível quando alguém come as coisas É... Comer... Quando eu come a minha coisa, eu fico bem chateada Sabe o que acontece? Você deixou lá na gaveta de chocolate Aí você vai pegar o seu chocolate Abrir a gaveta com vontade, assim Depois da janta E não tem Tá bom Porque alguém comeu o dele na hora Meu bem, isso é só uma trollagem, tá? Isso não aconteceu de verdade Na verdade, aconteceu de verdade Semana passada Ela até hoje, ela tá lembrando disso Mas a gente pode fingir que isso aconteceu agora E a gente vai fingir que ela vai tá brigando comigo por causa disso Entendeu? E aí quando o Vini chegar Ele vai tá no meio da discussão E vai chegar um momento Em que você vai me expulsar daqui Você vai mandar eu embora da minha casa, amor Assim, não faz tanto sentido, né? Porque a casa é minha Não faz sentido ela mandar embora Mas a gente vai fazer de um jeito Ele não vai entender nada Tipo assim, que isso, véi? A Natália tá mandando o Brennan embora da casa dele mesmo Não faz sentido Enfim, eu quero muito ver qual vai ser a reação dele Eu vou deixar a câmera gravando sem ele perceber Pra gente ver como que ele vai reagir Mas, antes da gente fazer essa trollagem Deixa o like aí embaixo, né galera? Deixa o like aí embaixo Se vocês gostam de trollagem aqui no canal Deixando o like Eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo Eu posso trazer outros vídeos trolando a Natália, por exemplo Provavelmente vai sair alguma trollagem no canal dela E do Vini me trolando também Então assim, se preparem, tá? O canal dos dois estão aí na descrição Mas, vamos focar aqui agora Vamos tentar fazer isso tudo da melhor forma possível Tá galera? E ó, não deixa de se inscrever no canal não, hein? Se você não for inscrito no canal Se inscreve pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês Fechou? Então, vamos lá, meu bem? Vamos Ó, o Vini já tá vindo, tá? Então a gente tem que esperar agora ele chegar Vamos arrumar um lugar aqui pra posicionar a câmera E a gente pode colocar a câmera Pera aí galera, eu vou arrumar um lugar pra esconder a câmera E já volto com vocês Eu acho que a posição ali ficou perfeita É mais ou menos o mesmo lugar que você colocou Quando você foi me trollar Gostei Entendeu? Não dá nem pra ver que tem câmera Não tem problema É que agora você sabe onde que eu coloco É, você vai ter que arrumar outro lugar Se você for me trollar na próxima vez, tá? Enfim galera, ó Agora eu vou ficar de olho aqui no celular Pra ver que horas que o Vini vai chegar Entendeu? Que ó, tem mensagem dele já Ele tá chegando Quando ele chegar, galera A trollagem vai começar A gente tem que fingir que a gente tá numa situação Num clima ruim, entendeu? Vamos ver como é que ele vai reagir Galera, galera, galera O Vini chegou Ele já tá subindo elevador E vai começar a trollar A gente tem que fingir que a gente tá bolado comigo E eu entro no personagem De quando pega a minha comida Já entrou no personagem Vou lá Ai meu Deus, vou sentar aqui Vou tá meio que aqui E você me xingando, tá meu bem? Não dá, tá? Não vai ser assim Que saco Vai falando meu bem, vai falando Não vai fluir assim Desse jeito Quem é? Ah, que é isso? Boa demais? Não sente não Tudo bem Você não sente Ah, desculpa Não vou desculpar Não precisa ficar assim também não Não, eu não vou desculpar O Vini chegou Pelo menos tem educação Você comeu os dois Não é pra ter comido Tá bom Não, não, tá bom não A gente vai ali comprar depois Não vai ignorar Só um minuto Você não vai fazer isso Ah, desculpa Não vai desculpar Toda vez é a mesma coisa Você não tem um limite Você deixa o meu chocolate Dentro da gaveta Se exposto Eu tenho que esconder Eu achei que era meu Não, você Eu peguei sem querer Eu comi o chocolate Não, você pegou sem querer A gente pode conversar depois O Vini chegou Não, a gente vai começar agora Porque eu tô cansada O Vini chegou Não, toda vez eu faz isso Toda vez eu venho com uma desculpa Vou na vida da minha mãe Eu vi ninguém Ah, mas o Vini chegou Não, a gente pode conversar agora A gente tem que ter educação Eu vou conversar agora Tá, mas o Vini Ah, não Não tá Você pegou transito? Não tá ouvindo Eu posso conversar com mim? Não, não pode Que isso, eu tô gris tanto Tá, eu que não vou ver Tanto que você fez isso A gente vem aqui Cansada Depois do amor Querendo comer um chocolate Não tem Não, relaxa também Não vou Aí, mano Tá bom, meu bem Depois eu vou lá e compro um chocolate pra você Não precisa ficar me xingando Na frente do Vini Depois, eu quero comer agora Você tá deixando ele sem graça Ó, fica tranquilo É, toma Tá de boa Eu acho que ela Sei lá que ele tá Aquele dia que ela fica mais com raiva Que dia? Você fica com raiva Tem dia que você fica muito raiva Não tem dia, não É porque você não tem que ter que mexer nas coisas Eu te dei E você falou Vou comer tudo Você comeu tudo E não me deu nenhum Aí eu deixo o meu ali Ela tava bem nisso Porque tinha um chocolate ali Eu comi, tipo assim Precisa disso tudo? Ele comeu tudo Ele comeu tudo Ele comeu tudo E não deixou nada, cara Esse que você fez Vão, vão Vão lá Com o quarto Eu te mostro lá Os vídeos Não vai Não vai Por quê? Porque você comeu um chocolate O que que tem a comer seu chocolate, amor? Tem que não tem Isso tudo quase um chocolate Eu não tô pensando que ela tá fazendo isso, não Não tem chocolate Foi Você quer que eu vou embora? Vai? Você tá falando pra ir embora? Tô Você vai ficar aqui sozinha agora? Vou Eu não vou mais morar aqui Pode ir Você tá me expulsando da minha própria casa? Sim Falou, falou, mano Fica aí Puxa Eu vou lá Ela tá me mandando embora Então eu vou embora Cadê minha máscara? Não sei Cadê minha máscara? Eu preciso da minha máscara pra ir embora Pronto Pode? Tchau, tchau, tchau Vai? Mas não vai não, Zé Não precisa que isso tudo não, mano Você tá mandando embora Eu tô indo embora Tchau Tchau Não, mano, você tem que gravar, pô Não Não, mãe Nossa Ele comeu tudo Mas você vai ver ele? Mas eu mandei ele embora Ele foi embora Mas depois ele comprou o chocolate Não, toda vez ele faz a mesma coisa Agora não tem mais Eu tenho biscoito Não Nossa Ele foi A cara dele Não tinha sorte ao lado A câmera aqui, mano A carinha dele Sem graça Eu tava quase lá Comprar o chocolate Assurtada, né? Que ele é do chocolate Ela tava brigando comigo Por causa do chocolate, velho Não faz nem sentido Eu falei, como assim? Vim cá pra gravar Galbrenny foi embora E o que que eu vou arrumar aqui, velho? Ficou só eu Foda Aí ficou tipo assim O que que eu faço? Eu vou embora? Eu fico Eu vou pro chocolate Você lembra da trollagem que você fez comigo Junto com ela? Isso é uma vingança Você me conta comigo na próxima, viu, Breno? Você vai Conta comigo A gente trollagem Eu te ajudei Não faz isso Te ajudo Aqui, tá gravado Ele que teve a ideia, tá? Ele me obrigou Comer mesmo Se tiver chocolate Eu vou comer seu chocolate agora Vamos ter uma ideia top Porque eu ajudei ela Agora vem fazer isso Ó, pra você ver Vem e fez o chocolate com você Não faz nem sentido Eu vou lá comprar seu chocolate Não combina ainda Galera, por favor Deixa alguma ideia pra eu e o Vini A gente fazer com a Natália Por favor Por favor Não é possível Que ela ficar assim Não, deixa a ideia pra eu fazer com os dois Tá bom? Galera, é o seguinte O Vini foi trollado Caiu na trollagem Ele me trollou uma vez Com a Natália aqui E dessa vez eu e a Natália trollamos ele Entendeu? Se tivesse um buraco Enfiava a cabeça Eu queria ter o poder de desaparecer Sumir Quando a gente tá no meio De uma discussão assim A gente ficou muita vergonha Eu não fui Eu não tenho o que fazer Eu fiquei aqui Eu peguei o celular Fiquei passando pro lado Só fingi A gente tava mexendo Só pra não A gente não ia fazer Porque a louca tava brigando Por causa de um chocolate Mas você briga mesmo, tá? Você não vem mentir não Esse chocolate vai ser muito gostoso Tem que ser o melhor chocolate do mundo É o mais caro É, galera Foi muito boa a trollagem E basicamente a trollagem foi essa, entendeu? Se vocês quiserem que eu traga mais trollagem aqui no canal Deixa o like aí embaixo Que eu tô amando fazer essas trollagens aqui Fechou? Se inscreve no canal também O canal do Vini E o canal da Natália Estão aí na descrição Pra vocês conferirem Porque eles também postam vídeo direto lá no canal deles Fechou? Então é isso, galera Dá tchau, galera Depois eu compro chocolate pra ela Tchau 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 Tchau